Ninguém tá segurando essa novinha Ela tá perdendo a linha Desce e sobe mexendo a cinturinha Padecendo vai, padecendo vai Bunda lá bunda, ela mexe com a bunda Bunda lá bunda, ela mexe com a bunda Bunda lá bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Quem tá segurando essa novinha Ela, ela tá perdendo a linha Desce, sobe, desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Tá descendo, vai, tá descendo, vai Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Desce, sobe, empina e tira onda Vem rebolando o som da Pocahontas Desce, sobe, empina e tira onda Ninguém tá segurando essa novinha Ela, ela tá perdendo a linha Desce, sobe, empina e tira onda Desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Tá descendo, vai, tá descendo, vai Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Quem tá segurando essa novinha Ela, ela tá perdendo a linha Desce, sobe, desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Tá descendo, vai, tá descendo, vai Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Desce, sobe, empine, tira onda Vem rebolando o som da Pocahontas Desce, sobe, empine, tira onda